Oi galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês já viram no título do vídeo, sim galerinha, hoje eu vou estar arrumando as lancheiras dos babies para o último dia de aula presencial. Galerinha, sério, os babies estão super animados porque vão entrar em férias. Então galerinha, eu já vou pedindo a vocês para deixar bastante like, se inscrever aqui no canal se vocês ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo para todos os amiguinhos e amiguinhas. Então bora lá para o vídeo? Então galerinha, todos os outros babies já estão de férias, só falta entrar de férias. Theo, Júlia e Clarinha, sério galerinha. Então eu comprei essas três lancheirinhas, olha só. Vem de locais onde vende doces, né? Pipocas, essas coisas, bombonieles. Ela custou 4 reais, galera, essas lancheirinhas, olha só. Super fofinha, eu super que amei. E essa daqui custou 2 reais, que eu já tinha comprado essa daqui já tinha bastante tempo. Olha só a fofura. A de Júlia e a de Theo. E essa é a de Clarinha. Galerinha, os babies estão brincando ali no quintal. Daqui a pouco eu vou mostrar eles para vocês. Galerinha, sério, eles estão brincando com Melissa de bicicleta e com os gatinhos ali no quintal. E agora eu vou estar arrumando a lancheira deles porque eles ainda tem que tomar café, Galinha, sério. Então eu vou estar pegando aqui algumas coisas aqui na geladeira. Então eu vou estar pegando esse toddy aqui para a Clarinha. E agora eu vou estar pegando aqui. Então, galerinha, como vocês já viram, eu já arrumei as 3 lancheirinhas dos babies. E agora eu vou estar preparando o café da manhã deles. Daqui a pouco a gente vai lá chamar eles para tomar café. Então, para tomar café, eu vou estar pegando algumas frutinhas aqui. Olha só. Eu vou pegar pera, morango. Vou pegar também uva. Vou pegar abacate. E vou estar pegando... Deixa eu ver mais o que. Melancia. Galerinha, eu vou estar fazendo um misto quente para eles também. Galerinha, quem não viu eu ensinando a fazer essa sanduicheirinha com caixa de papelão e EVA, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Olha só. É super fofinha. Tem um grill, tudo bonitinho. E agora eu vou estar esquentando os pães deles. com queijo e presunto. Júlia, Clarinha e Melissa, hora de tomar café. Bora, bora. Oi, mãe. Estou indo. Ô, mãe, eu estava brincando. Dá tempo de brincar mais um pouquinho, não? Não, Júlia. Já vai dar sete horas e vocês têm que entrar às sete e meia na escola. Hoje é o último dia de aula. Oba! Êêê! Ô, Téu, Téu! Clarinha, hoje é o último dia de aula. Eu achei, mulher. Sério, mãe? Hoje é o último dia de aula. Aff, malha. Bola, bola. Bola, gente. Bola. Mãe, o café está pronto? Está sim, Téu. Bora, pega os seus gatinhos. Pega também a raçãozinha dele, viu? Tá, mãe. Eu vou pegar. Bola, bola. Tinho, vamos tomar café. Mãe, você caprichou hoje, não foi, mãe? Ai, que café da manhã delicioso. Foi mesmo, mãe. Você caprichou. Foi, mãe. Está de palha-beira, mãe. Vou comer tudinho agora. Obrigado, mãe. Por nada. Bora comer, bora. Para ir para a escola. Professora, chegamos. Licença. Pode entrar. Então, então, olha, professora. Desculpa aí, professora, o atraso de 10 minutos, porque os babies estavam tomando café. Não tem problema, não. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, professora. Tchau, mãe. Beijo. Tchau, mãe. Beijo. Mãe, cadê as lancheiras? Você trouxe o nosso lanche? Trouxe, Téu. Está aqui. Tá bom, mãe. Beijo. Beijo, Téu. Até mais tarde. Tchau, mãe. Tchau, Clarinha. Até mais tarde. Beijo, mãe. Beijo, Clarinha. Tchau, Téu. Lanche. Já estou aqui, professora. Com minhas lanceiras. Pronto. Quer ajuda? Quero sim, professora. Por favor. Tá bom Tá abrindo aqui Olha só Tá abrindo Todos já lancharam Agora falta só você, Júlia Soletrar B com O Bó, pofechou Lê com A Lá Então Que palavrinha forma, Júlia Bó Tá Bó, pofechou Não, Júlia Ah, já sei, professora Já sei, já sei Bó, olha Isso Parabéns, Júlia Obrigado, professora E Ó, o sininho já tocou Já é hora de ir pra casa Boas férias pra todos E até o próximo semestre Eeeh, que legal Férias, férias Tchau Tchau, professora Minha mãe é buscar a gente Galerinha, os babies já voltaram Do último dia de aula Já estão de férias Olha só As lancheirinhas vieram todas vazias Galerinha, sério Olha só Então, galerinha Vocês gostaram desse vídeo Galerinha, sério Eu super que amei E os babies também amaram Eles estão de férias agora Então, galera Eu vou pedir a vocês Pra deixar bastante like Se inscrever aqui no canal Se vocês ainda não foram inscritos E compartilhar esse vídeo Pra todos os amiguinhos e amiguinhas Um super beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau